Música Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, verdade e força, que o mundo governais, da aurora ao meio-dia, a terra iluminais. De nós se afaste a ira, discórdia e divisão, ao corpo dás saúde e paz ao coração. Ouvir-nos, Pai bondoso, por Cristo Salvador, que vive com o Espírito, convosco pelo amor. Guiai-me no caminho de vossos mandamentos. Ensinai-me a viver vossos preceitos, quero guardá-los fielmente até o fim. Dai-me o saber e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração a guardarei. Guiai meus passos no caminho que traçastes, pois só nele encontrarei felicidade. Inclinai meu coração às vossas leis, e nunca ao dinheiro e à avareza. Desviai o meu olhar das coisas vãs. Dai-me a vida pelos vossos mandamentos. Cumpri, Senhor, vossa promessa ao vosso servo, vossa promessa garantida aos que vos temem. Livrai-me do insulto que eu receio, porque vossos julgamentos são suaves. Como anseio pelos vossos mandamentos, dai-me a vida, ó Senhor, porque sou justo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Guiai-me no caminho de vossos mandamentos. Aos que buscam o Senhor, não falta nada. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o Seu nome. Todas as vezes que o busquei, Ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos. E vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai, vede, quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos. Porque nada faltará aos que o temem. Os ricos e empobrecem passam fome. Mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Procura a paz e vai com ela em seu caminho. Meus filhos, vinde agora e escutai-me. Vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus. Qual o homem que não ama a sua vida, procurando ser feliz todos os dias. Afasta a tua língua da maldade e teus lábios de palavras mentirosas. Afasta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e vai com ela em seu caminho. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos. E seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas Ele volta a sua face contra os maus. Para da terra apagar sua lembrança. Clama aos justos e o Senhor bondoso escuta. E de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado Ele está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Mesmo os seus ossos, Ele os guarda e os protege. E nenhum deles haverá de se quebrar. A malícia do iníquo leva à morte. E quem odeia o justo é castigado. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos. E castigado não será quem nele espera. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Procura a paz e vai com ela em seu caminho. Leitura breve. Em tudo é enganador o coração. E isto é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Eu sou o Senhor que presfruto o coração e provo os sentimentos. Que dou a cada qual conforme o seu proceder. E conforme o fruto de suas obras. Perdoai as minhas faltas que não vejo. E preservai o vosso servo do orgulho. Oremos. Senhor nosso Deus, luz ardente de amor eterno. Concedei que, inflamados na vossa caridade, no mesmo amor, amemos a vós, acima de tudo. E aos irmãos e irmãs, por vossa causa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Amém. Amém.